Você, mulher negra, cujo tratamento majestade é digna, livre que arma seus crespos contra o sistema, livre pra andar na rua sem sofrer violência. E que se preciso for, levanta a arma, sim. Mas antes, antes luta com o poema. Júlio é o mês em que celebramos a força da mulher negra. Dia 25 é dia da mulher negra latino-americana e caribenha. E para comemorar a vitória de tantas guerreiras que vieram antes de nós, o Nação escolheu um movimento de contestação e resistência de gênero que une música e poesia nas ruas. O Islã Resistência mostra que nesta batalha a arte sempre vence e todos saem mais fortalecidos para a luta. A experiência do Islã é muito mais sobre ter sua voz ouvida do que sobre falar. Eu fui sentindo a necessidade de falar sobre questões que eu, como mulher negra, passava, questões que eu percebia com a sociedade, assim, eu entendi que aquilo era importante. Nesta sexta, 11 da noite.